Vem, morena, ouvindo essa cantica Sair por essa vida aventureira Tenta atuar teu trago na viola Pra ver você mais feliz Escudo de ferro alegre a cantar Na reta da chegada pra descansar No coração sereno da toada Bem queira Tanta saudade eu já senti Morena, mais por coisa tão bonita Da vida Nunca vou me arrepender Morena, ouvindo essa cantica Sair por essa vida aventureira Tenta atuar teu trago na viola Pra ver você mais feliz Escudo de ferro alegre a cantar Na reta da chegada pra descansar No coração sereno da toada Bem queira Tanta saudade eu já senti Morena, mais por coisa tão bonita Morena, mais por coisa tão bonita Tanta vida Nunca vou me arrepender Vem, 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 vem Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Vem,shipmenta, vende em Morena, vem, morena Vem, Morena, vem, Vem morrer Vem morrer Vem morrer Oh Vem morrer E nessa cantiga Saindo Essa clima Aventura Badeu Tanta bioba Pra ver Você mais Feliz Escuta o trem de ferro Alegre a cantar Na reta da chegada Pra descansar No coração Serei tatuada Bem querer Vem 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 E aí